Se liga mano, pra você que não sabe, eu samplei essa música do Rony G Rony G don't matter, se liga Então eu peguei isso, fiz um loop e tudo mais e Tá ligado? Beleza, eu coloquei minha tag, obviamente, né Eric no beat Foda-se, ninguém liga Vamos lá, eu tava fazendo essa música pra um cara, esse beat pra um cara Que falou, mano, faz um beat type swing, o que que eu fiz? Eu fui lá, fiz o mesmo beat, abaixei o pitch Tá ligado? Abaixei o pitch pra não tomar direitos autorais, obviamente Foi isso que eu fiz, beleza Esse cara falou, faz um beat type swing, tá ligado? Eu fui lá e fiz, só arrumei a melodia direito e tudo mais pra não ficar igual, com certeza Mas bora lá Vamos apagar tudo isso aqui, ctrl A, delete Uau Mentira gente, tô brincando Se liga As únicas coisas que eu usei nesse beat, mano, de instrumento, de verdade mesmo Foi um kick, um snare, um head e um clap Tipo, muito simples, tá ligado? Simples pra caralho Vamos usar um clap e deixar o clap aqui, ó Pera aí, opa Clap Jogo o clap aqui Um clap bem básico, ó Se liga, pera aí Ok Juntei o hatch O que que eu fiz do hatch, mano? O hatch é bem simples Eu simplesmente fui lá e coloquei aqui, ó Aqui, vim cá, em fill Cadê? Eu coloquei aqui e apertei em fill, two steps aqui Depois que eu fiz isso, eu alonguei ele E o que que eu fiz? Eu fiz essa variação aqui pra não ficar igual, tá vendo aqui? Os tempos aqui embaixo, ó Se liga, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá ligado? Pra não ficar, tipo, tudo igual, tá ligado? Ó Pode ver que ele faz Entendeu? Pra ficar mais Isso aqui é praticamente a velocidade que a nota vai tocar, tá ligado? Enquanto o menor, mais baixo ele fica e mais lento o toque e blá 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 O snap dá aquele groove na música, tá ligado? Que vocês tão ligado? Que é o Tá ligado? Tchac, tchac Tchac, tchac Tipo, tipo Tchac, tchac 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 Que a bateria toda ficou assim, ó Ai, que lindo, beleza Ai, só juntar com a Que é a melodia, tá ligado? Praticamente Por que eu falei que você pode fazer isso no celular? Porque é muito simples, mano Então você tem o FL Studio aí e usa a mesma coisa que eu usei, tá ligado? Samplei uma música aí E bota só um clap, um hat, um snare, um kick, tá ligado? Pra tocar junto Mano, é muito simples, tá? Puta que pariu Ó, a melodia Pra mim, mixar um clap, mano Tá aqui, ó Meu preset aqui de boa Equilizador E um soft clipper Não usei o reverb delay nesse Um hat eu usei aqui, ó Nesse Nesse tipo de equalização Um fab filter de compressor Outro compressor Pra buscar lá embaixo mais ainda E um reverb bem pouco no mínimo Como você pode ver aqui embaixo, ó Um clapzinho Na verdade esse clap é o segundo snare Não é o snare Só que o renome é errado aqui, beleza? Coloquei ele aqui mais no meio Tá ligado? Que ficou, tipo Onde pode pegar mais forte as frequências dele, tá ligado? Peguei um soft clipper também E coloquei pra não dar aquela clipada Porque tá muito alto E aí, mano Porra, é só isso, tá ligado? É acolizar o kick aqui de boa Não coloquei o compressor Desliguei ele E mano, finalizei, porra O que que eu vou fazer agora? Pra você finalizar o beat certinho Ó, se liga Uma dica pra você que faz beat B, 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 b Ok Foda, parabéns Mas é foda pra caralho O que que você faz? Ó, eu fiz isso aqui, ó coloquei minha tag, claro né Eric no beat, me deixa molhada divide e tudo mais aí E aí é só fazendo as paradas e tudo mais, tá ligado É assim que eu fiz o meu beat swing Se você quer, pô, mais estrutural assim, tá ligado Falando desse jeito, pode avisar aí que eu vou fazer E é nóis, mano Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis